Fala galera, beleza? Apu aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, gente, estamos aqui de volta com a nossa série de Minecraft, a irmandade, meus amigos E aí, galera, o que vocês acharam, mano? Minha intro nova, parceiro Falar pra vocês que deu trabalho de bolar essa intro nova, mano Eu acho que eu me inspirei em algum lugar, eu só não lembro aonde Bom, mas é que para pra pensar aqui, galera Eu sempre falo que quem fala é o Apu Player Mas esse canal aqui é o Apu Então eu ficaria... Fala, galera, quem fala é o Apu E vai tomar no... É o quê? Caraca, que... Ai, desculpa, gente, eu sei que vocês não entraram no vídeo pra eu ver esse tipo de coisa Mas hoje, meus amigos, nós vamos resolver uma crise que se alastra deste servidor E não é à toa que hoje eu vim trajado de Springian Sinceramente, eu nem sei se é Springian o nome Não, eu não sou um tronco de madeira E nem um toleto de alguma coisa que você tá pensando aí, meu parceiro Acho que hoje o vídeo tá com gosto duvidoso Hoje, meus amigos, eu vim trajado de Springian Porque o nosso trabalho consiste em destruir uma das coisas que essa criatura tende a proteger E como vocês sabem, aqui nesse canal também é cultura E pra quem não conhece, eu vou dar uma de professora agora Springian são criaturas do folclore da cor no alha O pior é que parece que eu tô zoando, mas eu não tô não, velho É real, são criaturas do folclore da cor no alha O que eu tô querendo dizer é que hoje a gente vai fazer uma farm dessa belezinha que vocês estão vendo E não, não é de porco, nem de grama E sim de árvores Graças ao último episódio onde a gente construiu essa muralha ao redor do meu castelo Eu percebi que madeira é um item bem complexo de você conseguir atualmente no servidor Porque a gente não tem nenhuma farm de madeira E nenhuma maneira eficiente de farmar este item tão precioso e tão utilizável E aí, diz pra mim, as peças não se encaixaram agora? Por que eu vim trajado assim? Só que, manos, antes de eu começar a trabalhar no episódio de hoje Tem uma pequena coisinha que eu preciso fazer antes Que é de, basicamente, reparar os meus itens E vejam só, eu dei uma passadinha aqui na nossa loja de asas de Elytra Pra pegar essa outra emprestada Porque, mano, eu preciso ir até a farm de ele, né? E olha o estado da minha zelatra Isso aqui vai quebrar no meio do caminho, parceiro Então vou pegar uma reserva aqui E como a franquia é minha, eu não preciso pagar Inclusive, o Deletinho tinha alugado essa asa de Elytra Pra poder voar embaixo do nosso void Do void do mapa, graças ao túnel que eu tenho embaixo do castelo E se não me falha a memória, ele fez o pagamento Ahá, barra de netherite Da asa de Elytra alugada Então, mano, quer saber? Eu vou pegar meu pagamento aqui E como eu tô pegando uma Elytra pra mim Alugar pra ir até o The End Eu vou fazer o pagamento dela aqui E como a loja é minha, eu vou pegar meu dinheiro de volta Diz pra mim se tem alguma franquia mais stonks que essa Enfim, partiu The End, cambada Eu gosto que você veio aqui no The End E não tá nem um pouco bagunçado, né? Tudo organizado Olha a cor de... Meu Deus Meu Deus, tá tudo entupido, véi Nossa, não vai ser eu que vou limpar isso aí, não Qual foi? Vocês viram alguma coisa? Porque eu não vi nada Boa, meu garoto Olha só Tudo reparadinho Com exceção do arco, né? Mas tá ótimo Partiu casa Minha gente Antes de eu começar o episódio de hoje de fato Eu quero agradecer a todos vocês pelo feedback dos últimos vídeos da série Tá sendo muito gratificante fazer essa maratona E eu tô percebendo que vocês têm apoiado muito Vocês estão curtindo e estão deixando muitos joinhas E assim, não querendo falar nada não Mas toda vez que você deixa um joinha Você faz um apuzinho e um universo paralelo ser mais feliz Então você quer ver o feliz? Desce aí embaixo Deixa o seu like Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E se tiver como mandar esse vídeo pra um amigo seu Saiba que vai estar me ajudando demais A chegar a 200 mil inscritos E também de quebra Você estaria me ajudando ao projeto Dos 6 mil compartilhamentos E estar iniciando de fato Então uma maratona De um mês de irmandade Bom, eu acho que não preciso dizer muito, né? E tá lá Top Asa de brabuleta No lugar Mano, tem mais uma coisa Que eu ainda preciso fazer Que é de trocar O meu pulmão Ah, velho Trocar as cores da zelaitra Tá muito feio isso aí, velho Eu acho que eu consigo corrigir Se eu fizer Assim Agora sim Tá bem melhor Quer dizer, é bem melhor Agora vai ser um pulmão mesmo Gente, eu não sei quem foi que fez essa pilantragem com a minha pessoa Eu deduzo que foi o Delete Assim, não sei Eu não tô dizendo que foi ele Não tô apontando o dedo na cara de ninguém Mas Delete Precisamos de uma trollagem pra se vingar dele Vocês acham que eu vou deixar isso passar em branco? Não Em vermelho, então? Muito menos Em cinza, meus amigos Se vocês tiverem alguma sugestão De alguma Trolagem Comentem aí Que eu vou estar levando em consideração As ideias de vocês Porque já tem tempo que eu tô pensando em fazer algo Pro Delete Mas bom Chega de firula O que a gente precisa fazer É organizar os itens Pro episódio de hoje Meus consagrados E bom Como a ideia é fazer uma farm Ou melhor Um sistema de redstone Eu vou precisar Obviamente De itens de redstone E vejam só Eu vou pegar essa shulker box Pra transformar ela na minha caixa de redstone Mano Eu não deveria pintar ela de vermelha Porque a vermelha é a minha caixa shulker Da sagacidade Onde eu levo os meus itens Pra lá e pra cá Mas como por hora Só tem tranqueira aqui dentro Essa vai ser a caixa da redstone Inclusive Olha lá Caixa da redstone Caixa mesmo Ok Deixa eu só separar aqui alguns itens Que a gente pode precisar Deixa o like Se liga só galerinha Acabei de separar aqui alguns itens Que possam ser utilizáveis Na verdade o que a gente vai mais utilizar Nesse sistema É pistão e bloco observador Eu vou precisar craftar mais alguns No observer Só por questões de manter Sobrando Eu vou precisar também de ejetores Só que pra fazer ejetores Eu vou precisar de arcos Então galera Eu sei que vocês gostam de efeitos sonoros Eu ia fazer mais Mas assim Tipo Meio que já deu demais Eu não tava aguentando nem minha voz Então Valeu Falou Bom galera Acabei de separar aqui os itens Que a gente vai utilizar Nesse sisteminha Na verdade eu refiz a minha caixa de redstone Porque eu aparentemente Perdi a minha antiga Se não me falha a memória Foi no episódio Onde eu juntamente com a LG Quebramos a bedrock Do nether Desde aquele vídeo em especifico Mano Eu nunca mais vi minha caixa de redstone Não sei não hein Tô desconfiando desse LG Esse LG é ligeiro Bom Whatever Já temos um monte de itens aqui Que com certeza vai dar pra mim fazer Essa farm Isso porque Mano Na moral Esse é um sistema Mega simples Uma farm muito fácil Em toda a minha jogatina Minecraftiana Eu nunca vi Uma farm de madeira Tão fácil de ser feita Inclusive eu quero deixar os créditos Aqui pelo canal Onde eu conheci Essa farm Que é do mano Troy Tackett Troy Troy Tackett Não sei como se pronuncia ao certo Mas ele é um canal da gringa Vou deixar o vídeo Onde o gringo explica Certinho Como fazer a farm Aí na descrição Caso você queira aprender Pelo vídeo dele Olha eu vou falar pra vocês Que a farm do cara Ela era meio mirradinha Então eu resolvi botar uns esteroides E dei uma tunada nela Eu fiz alguns upgrades Que eu acho que vão ajudar Ao desempenho dela No final das contas Ok eu só preciso ver agora Onde eu vou construir Essa farm Eu pensei seriamente Em fazer aqui embaixo Muito provavelmente Essa seja uma farm provisória Porque ela não é Mega blaster Mente automática Na realidade Ela é só um quebra galho Mas ela é um quebra galho Muito bom Eu digo que ela é Meio que um quebra galho Pelos fatos De que ela não devolve As saplings Então meio que você tem que ter Uma farm de saplings Ou então você tem que ter Muita saplings sobrando Aí ela é Top demais Bom deixa eu só limpar um espaço aqui Pra gente já começar a trabalhar No sisteminha Bom vamos lá galera Primeiramente a gente tem que decidir O ponto exato onde a gente quer Que a nossa farm fique No meu caso Eu vou colocar exatamente aqui Este é um ponto bom Então a gente posiciona Com um bloquinho de terra Depois a gente pega Quatro pistões E coloca Enfileiradinhos Empilhadinhos Bonitamente Um em cima do outro Desta forma aqui Em cima desses pistões Nós teremos que colocar Um bloco observer Olhando pra frente Assim Bom depois de feito isso A gente precisa posicionar Alguns observadores Atrás desses pistões Então basicamente A gente cava dois buraquinhos Aqui embaixo Top e posiciona um observador No quarto pistão Olhando pra cima E no segundo Também olhando pra cima Perfeito Depois disso a gente pode Fechar esse buraquinho E tá chorebola Meus consagrados Basicamente a nossa farm Tá feita O que resta é colocar Um pozinho de redstone Em cima de cada um Desses blocos observadores E um bem embaixo também E por incrível que pareça É isso aqui meus amigos Quer dizer Mais ou menos né Esse é o sistema Que vai identificar Todas as vezes Que uma árvore crescer E sempre que a árvore Encostar nesse observador Todos os pistões São acionados La magia da redstone Então uma coisa Que a gente pode fazer aqui É subir um bloco Subir outro bloco E colocar um bloco Pra frente Assim a gente vai Nerfar o tamanho Das árvores Que vão crescer aqui Bom vou mostrar na prática Como isso aqui deve funcionar Nós teremos a nossa Sapling plantada Neste bloquinho de terra E toda vez que ela crescer O sistema magicamente Empurra o tronco Pra frente Dando espaço Pra uma nova sapling Ser plantada aqui E vejam só Mano Isso aqui é muito top E definitivamente É muito simples E se você acha Que está bom o suficiente Jovem gafanhoto Eu te digo que não A gente pode Automatizar mais ainda Esse sistema Isso porque dessa forma Eu vou ter que ficar aqui Colocando Bonnie Mil E plantando E isso não é interessante Então pra melhorar isso A gente vai colocar um ejetor Dessa forma E é agora que entra Grande magia Meus consagrados Porque a gente vai ter que colocar Um bloco observador Olhando pra cá Com o seu rosto virado aqui E um outro encarando Esse bloco Um de frente pro outro Dessa forma Vocês conseguem escutar Que esse ejetor Tá funcionando Se eu colocar Umas farinhas de ossos Ali dentro Vocês podem perceber Que ele já fica Cuspindo elas pra mim E se eu plantar aqui Ele automaticamente Vai fazer a árvore crescer Olha só Nossa Muito bom Meu consagrado Bom Só que eu não quero Que esse tec-tec Fique funcionando o tempo todo Então o que a gente vai fazer Aqui agora É um sisteminha Que vai poder me possibilitar Desligar esse tec-tec E pra fazer isso É muito simples Basicamente eu coloco Um bloco aqui em cima Outro bloco Um pistão com slime Virado de cabeça Pra baixo Quebro essa pedra daqui E coloco uma alavanca Deste lado de cá Assim eu posso Simplesmente Acionar ela Ela vai agarrar Aquele bloco observador Que está passando energia Pro ejetor E quando eu aciono ela novamente E... Olha lá Ele rouba o bloco Desligando o sistema de farmação E toda vez que eu abaixar Ela volta a funcionar Levantei Parou de funcionar Abaixei Voltou a funcionar Mano, esse é um sistema de loop Basicamente Que me possibilita Fazer com que Esse ejetor Fique infinitamente Recebendo cargas de redstone E consequentemente Cuspindo bunny mill Tá, eu sei que assim Ela já estaria bem interessante Vocês concordam? Basicamente eu posso Farmar bastante madeira Só que isso basicamente Ainda me limitaria Ao ponto em que Os pistões Não conseguissem mais Empurrar madeira Se liga só Vou mostrar isso aqui pra vocês Ah, antes que eu me esqueça Uma coisa que a gente pode fazer É colocar um funil Atrás desse ejetor Um baúzinho duplo Aqui também Assim a gente pode colocar Mais bunny mill no sistema Não estaremos limitados Ao inventário do ejetor Tá, mas calma aí Agora é hora do show Ok, vocês podem perceber Que meio que entupiu aqui O pistão Ele não consegue Empurrar blocos Infinitamente Pelo que me parece Ele consegue Empurrar Treze blocos Mais do que isso Ele não consegue Ele não tem força Mano, eu posso tentar Fazer o que eu quiser Aqui ó Não vai Não vai Ele não tem carga mais Ele não tem força Pra empurrar tanto bloco E bom, vocês lembram Que eu falei A parada do esteroide? Então, é aqui que entra A grande chave Desse sistema Porque o que eu vou fazer É basicamente Um extensor Possibilitando a gente A estocar mais madeira Do que só Essa parede aqui Bom, eu só vou marcar Esse ponto exato Com o bloco observador Olhando pra esse tronco Dessa forma Porque eu sei que aqui É o limite Ele não vai conseguir vir mais Ok, o que a gente tem que fazer Aqui agora É basicamente Uma parede de pistões A gente vai começar A colocar pistões aqui Desta forma Até esse exato ponto Cara, que eu poderia Colocar mais, né Mas é que meu sistema Meio que me limitou A isso aqui Essa parede Tem que ter quatro pistões De altura E bom, essa parede aqui Basicamente vai fazer Com que no momento Em que os troncos Cheguem a esse exato ponto aqui Essa parede Empurre todos os outros Pra frente Dando espaço Pra gente farmar mais madeira E consequentemente Fazer um bloco Gigante de árvore Tá, eu só preciso fazer agora O sisteminha Que vai acionar Essa parede E tá aí, meus consagrados Sisteminha de redstone Tá feito Pra via de curiosidade De vocês O sistema é basicamente Esse aqui, mano Tem uma fileira de pedra Com redstone passando por cima Que vão acionar Todos esses pistões E aqui tem um pequeno Sisteminha com observadores Que conseguem detectar Que a carga Está sendo mandada E também tem um Diminuidor de carga aqui Véi, repete o que eu fiz Aqui que não tem erro, mano Ó, esses pistões Estão todos olhando Pra baixo Dessa forma aqui E esses estão olhando Pra esses daqui Assim eles passam a carga Pra lá E assim, toda vez Que um bloco chegar aqui A nossa parede de pistões Empurra tudo Que tá na frente dela Bom, em teoria É isso, meus amigos É só botar o sistema Pra funcionar de vez agora Vejamos É, eu imaginei que isso Fosse acontecer Calma aí Que isso aqui Pra consertar é fácil Ahá Agora sim Até que ficou mais bonitinho E tá aí, meus amigos A farm funcionante Cara, olha isso Esse sistema é muito top, mano Logicamente que um sistema Tão simples de ser feito Ele deveria ter alguns contras, né Basicamente esse sistema aqui Ele não recicla saplings Então se você não tiver Tipo, saplings infinitas Ou muita sapling Como no meu caso Tem mais três packs, bem dizendo Talvez ele não seja tão bom assim E ele também gasta bastante bonimil Então lembre-se de ter muita bonimil Pra poder fazer isso aqui Mas mano, de quebra Ele é muito, muito prático Olha isso Busco bom de madeira Agora dá pra pensar Dá pra fazer até um sisteminha Aqui embaixo Com pistões Que empurrasse pra cima Assim, daria pra estocar mais 13 Fazer um cachotão de 13 por 13 Mas eu acho que não tem necessidade não, mano Assim já tá ótimo Excelente Isso aqui vai dar um help Olha de madeira Que eu vou ter, cara E mano, foi muito rápido Namorou Só de pensar no trabalhão Que eu tive episódio passado Pra farmar um pouquinho de madeira Isso aqui é muito bom Nossa Cara, se você for um entusiasta mesmo De sistemas de redstone Farms Dá pra você fazer um sisteminha Com TNT, por exemplo Que vá despejar Eventualmente Uma TNT E acabar explodindo as madeiras Assim você coleta automaticamente O que tornaria esse sistema Mais automático ainda Mas dessa forma aqui Pela simplicidade A quantidade de itens Mano, na boa Eu achei muito top E detalhe Olha a quantidade de madeira Que só de farmar isso aqui Me deu muita coisa, velho Bueno, tem mais uma coisinha Que eu ainda preciso testar Que é de ver se Esse sistema Aceita outras saplings Por isso eu vou pegar Emprestado de Letinho Porque eu sei que ele tem De tudo que é cor e sabor Pinheiro Betula E jungle Cara, a de Dark Oak Não vai dar Porque a de Dark Oak É 2x2 Então no tronco não daria E a de Acácia Ela é toda bugada, velho Então eu também não vou tentar, não Mas essas três árvores São bem estáveis Então dá pra gente tentar de boa Tá vendo, já Vamos limpar o meu sistema Bom, eu sei que As árvores de Oak Elas não são tão influenciadas Pelos blocos ao seu redor Mas a de Pinheiro Ela é bem chatinha De fazer nascer E a de Betula também Ou melhor, a da Jungle também Mas não custa tentar, né E é hora da verdade Não, hein Acho que não vai dar não, hein Calma aí, calma Vai de novo É, eu acho que a de Betula Não dá não Vamos ver A da Jungle Acho que também não, hein E a de Pinheiro Na realidade Eu acho que o que está influenciando É esse bloquinho ali em cima, mano Aquele bloco está atrapalhando Porque ele está muito baixo Essas árvores Como a da Jungle A de Pinheiro E a de Betula Elas são um pouquinho mais altas Do que a da propriamente de Oak Vejamos Se eu aumentar isso aqui Um bloco de altura Uma hora depois Eu acho que vai dar não, rapaziada É, mas ainda assim Apesar de só funcionar Com madeira de Oak Eu acho que essa farm Ou melhor, esse sisteminha É excelente Só pelos recursos que ele gasta Mano, é só pistão E bloco observador, bem dizer É um pouquinho de redstone Um pouquinho de, sei lá, ejetor Mas, mano É muito, muito barato E se você tiver alguma fonte Infinita de bone meal De osso E também alguma sabre Ensobrando Esse de longe É um sistema Que vale a pena ser feito Eu só preciso pensar agora Em alguma decoração Que eu posso fazer Para esconder essa bagaça Porém, infelizmente Eu vou ter que deixar Para fazer isso Só no próximo episódio Mas se você é inscrito Nesse vídeo Não esquece Desce aí embaixo Deixa o seu gostei E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E se você Achou esse sisteminha top Mano, deixa o like aí, velho Que é muito importante Porque assim Você vai ajudar Outras pessoas A conhecerem Esse sistema maravilhoso E todo mundo sai ganhando, velho Mas, gente, de resto é isso Vai dar nessa Valeu Falou E eu Fui E aí E aí Música